Agora é oficial! Ronaldinho Gaúcho estreia com a camisa rubro-negra no próximo dia 2 de fevereiro contra o Nova Iguaçu no Engenhão. A participação do craque no treino desta terça-feira no Ninho do Urubu foi discreta. Mas entre os jogadores do Flamengo, a expectativa de ver o ex-melhor do mundo em campo é grande. Aquele dia estreia já contra o americano, né? Mas sabe como é que é as coisas, né? Ele tem que estrear aí dia 2. Esperamos que ele, como eu falei, possa entrar, possa entrar bem e possa ajudar a gente. E tem gente que confessou viver um sonho ao estar lado a lado com o mais novo astro do time. É a minha felicidade, acho que é um sonho que se realizou, um prazer antigo que tinha que de repente só conhecer, né? Só de apertar a mão ali, poder conversar, perguntar se está tudo bem. E agora estou tendo o prazer de conviver com ele o dia a dia, jogar ao lado dele. Ele passar a bola para mim, eu passar a bola para ele, ele trocar a experiência dele que ele tem comigo. Isso aí é a felicidade, é um prazer que eu tenho e graças a Deus espero conviver muito com ele aqui ainda. A presença de Gaúcho no Flamengo é apenas um atrativo para a torcida. O novo camisa 10 da Gávea serve muitas vezes como professor para a meninada rubro-negra. A gente vem aprendendo, lógico que tem as histórias, tem a convivência que a gente vai aprendendo todo dia no quarto, aqui no dia a dia. Mas ele vai ensinando para a gente, ele próprio me fala que ele é uma pessoa comum como a gente, que vem para nos ajudar. E a gente vai aprendendo e vai dando o máximo que a gente pode aí, o suporte ideal para que ele fique à vontade e fazer o que mais sabe que ele é o futebol. E quanto a parte física de Ronaldinho, o torcedor pode ficar tranquilo. Aprimorar mais o trabalho de campo, jogo treino, a própria sequência de jogos, melhor dizendo. Quanto ao condicionamento de um modo geral, ele já avançou bastante.